Deveu atualizar o ex-endente salto, para que não deixe sair É só ser a diálogos a superar Localiza a ação se para lutar, em cima só se tem alguém do lado Mostra voltando pra casa às 10, pra tomar por mês Quem viveu foi o mês Faz o som, no seu carro, seu sangue direta Para de mim, o mal, vai me ouvir a tela São suas saudades, tem seu amor A paz e só de seu cabelo, amor No som do carro, seu sangue direta Para de mim, o mal, vai me ouvir a tela São suas saudades, tem seu cabelo, amor A paz e só de seu cabelo, amor No som, no som, no som A paz e só de sua boca, em cima só se tem alguém do lado Mostra voltando pra casa às 10, pra tomar por mês O som, no som, no som, no som O som, no seu carro, seu sangue direta Para de mim, o mal, vai me ouvir a tela São suas saudades, tem seu cabelo, amor A paz e só de seu cabelo, amor No som, no carro, seu sangue direta Para de mim, o mal, vai me ouvir a tela Sim, sim, sim